Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas o que é isso? É só experimentar. Você não devia poder fazer isso. O laço devia ter prendido você até soltarmos os controles. É mesmo! Eu acho melhor voltar pra mesa de desenho. Talvez se mudássemos a potência do diodo? Não, eu acho que a frequência é oscilante, T habita. Ora, estou certo de que farámos essa invenção. Esse laço funcionar. É isso mesmo, papai. Se ajustarmos este botão aqui em cima, isso controlará o fluxo de radiação. Tudo isso é muito interessante, mas vão ter que me desculpar. Divirtam-se com o laço. Eu tenho um compromisso muito importante hoje. Importante. Eu imagino. Por que o principiado não pode mostrar algum interesse em alguma coisa além de diversão e diversão? Bem que eu queria. Vamos, pacato! Parece que vamos ter muita coisa a fazer. A feiticeira quer falar conosco. Eu só espero que não seja perigoso, Adam. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Vamos de pressa, gato guerreiro. Ao castelo de Grayskull. O que estamos esperando? Vamos! Eu vim o mais depressa possível. Eu sabia que vinha. Não há tempo a perder, amigos. O esqueleto tem um novo esquema que ameaça a Eternia. Você deve ir à região de Stardic. Mas a única coisa que há em Stardic é uma velha fortaleza que não é usada há anos. Não até agora. O esqueleto fez Mandíbula e o Homem-Fera formarem um vasto exército para tomar Eternia. E principalmente o castelo de Grayskull e seus segredos. Eu vou pedir ao mentor que me acompanhe. Muito sensato. Mas tenha cuidado. As coisas nem sempre são o que parecem. Eu farei o que puder. Concordo com você, Tila. O problema com o laço deve ser no sistema de radiação eletromagnética. Temos que ajustar o alcance das ondas. Fazê-las mais curtas. Assim, papai? Sim, está bom. Agora, se simplificarmos os circuitos eletrônicos, criando um laser circular... Devo ajustar o botão de controle? Sim. Leve dois pontos à direita. Ótimo, Tila. Está quase pronto. Só um pouquinho mais de trabalho. Eu tinha certeza de que ia achá-lo aqui, Duncan. Que mesmo? Oi, Tila. Mas o que houve? É o esqueleto. Ele está usando o Homem-Fera e o Mandíbula para planejar um ataque à Eternia. E qual será o plano dele? Ele está organizando uma espécie de exército. É o que temos que descobrir e impedir. Seja lá o que for. É, quando o esqueleto está em ação, não há tempo a perder. Então, vamos logo. Não, Tila. Quero que você acabe de trabalhar no laço. Mas, papai, meu lugar é com você e rimando. Prestará ajuda muito maior trabalhando no laço. Está bem, papai. Então, pensa mesmo que você e seus amigos podem me deter, He-Man. Mandíbula pode fazer esses serpentoides com a rapidez que necessitamos. E com a minha estratégia, o Homem-Fera os levará à vitória. E então eu, o esqueleto, dominarei Eternia. E logo, logo, castelo de Grayskull. Meu exército vai deter o He-Man de uma vez para sempre. Corpo, quer vir à oficina imediatamente? Prontinho. Puxa, veio rápido, hein? Ora, eu sou o mágico. E por você, Tila, eu faria qualquer coisa. Que gracinha, tão meigo. Eu acho que aperfeiçoei este laço e preciso de você para testá-lo. De mim? Você disse que faria qualquer coisa por mim. Ai, eu às vezes falo demais. Está bem, Tila, o que eu tenho que fazer? Flutue aqui em cima, por favor. Está bem, Gorbo. Agora tente sair. Eu consegui! O laço funciona! Bom, não há motivo para que eu não vá me encontrar com meu pai e Mena, agora que aprontei o laço, né? Afinal, o laço pode ser de grande utilidade para eles. Ei, Tila, dá para você me tirar daqui? Por favor. Ah, mas é claro, Corpo. Só um segundo. O mandíbula e o homem fera podem ser traiçoeiras, principalmente com o esqueleto dando as ordens. Tila! Ah, Corpo, aguente firme. Eu vou soltar você. Ai, o que eu não faço por ela? Não há sinal de ninguém, muito menos de um exército. Estão por aqui em algum lugar e temos que achá-los. Eu não estou vendo guardas por aqui. Isso é estranho. É melhor nos separarmos. Mentor, você vai por ali. Para trás. Duncan, tente sair daqui o mais depressa possível. Está na hora de mandar... O seu amigo pegar o mentor, homem fera. Ah, sim, esqueleto. Eu, homem fera, ordeno que cumpra a minha ordem. E faça isso agora. Ótimo, homem fera. Meu plano está se desenvolvendo perfeitamente. Segure-se, Gato Guerreiro. Rimeiro, socorro! Socorro! Olha, Gato, é um mentor. O homem fera deve estar por trás disso. Mas o que o esqueleto pretende? Nós vamos conseguir resolver este problema. Ah, estou contente por ter aparecido, Duncan. Mas eu, eu lamento não sentir o mesmo, homem fera. Desista. Não vai precisar disso. Não vai precisar de coisa alguma. Ah! Antíbula! Sim, esqueleto. Himen mordeu a isca. Está vindo para salvar o mentor. Prepare-se para soltar nosso exército. Estou pronto. Eu não estou compreendendo. Por que a fortaleza não está sendo defendida? Eu não sei. E não vimos nada do chamado exército invencível do esqueleto. E isso me deixa mais alerta ainda, Gato. Vamos embora. Muito bem, Gato Guerreiro. De onde está vindo isso? Parece que ele, ou será que eu devo dizer eles, acabam de responder a sua pergunta, meu amigo. Vamos embora, Gato Guerreiro. Não, nada disso. Ah, você está com vontade de dançar. Lá vem outro, Gato Guerreiro. Vem ali. Veja, é uma máquina. A feiticeira nos previniu que as coisas nem sempre são o que parecem. E ela acertou. Quais serão os novos truques que o esqueleto nos reserva agora? É só esperar, Himen. A festa está só começando. Peguem eles, minhas belezinhas. Quer dizer, então, que esse aí é o exército invencível do Mandíbula. Nós podemos dar um jeito nele. Não é mesmo, Gato Guerreiro? Essas criaturas estão aparecendo mais rápido do que podemos pará-las. Isso me lembra um jogo de que minha mãe sempre me falava. Ele chamava-se boliche. E eu fiz um strike. Vamos enfrentá-los, Gato. Isso mesmo, Himen. Continue lutando. Posso produzir mais serpentoides do que você pode dar conta. Ah, finalmente, Himen. Nem você pode deter-nos. Eu ainda não acabei. Himen! Himen! Aqui em cima! Pegue, Himen! O laço laser funciona agora! Isso agora não vai adiantar nada, Himen! Tila, como é que eu... Vire o botão para a direita para aumentar o campo de força! Nós não podemos perder tempo de jeito nenhum. E eu acho que estão produzindo em massa esses serpentoides. Nós podemos parar a produção com o seu raio congelante, Tila. Mas onde está meu pai? Ele foi capturado por uma das criaturas do Homem Fera. E eu não vou sair daqui enquanto não o levar são e salvo. Gato guerreiro! Ande, vamos! É por aqui. Pai, é aí mesmo, mandíbula! Isso basta! Não adianta, Tila. Não pode me parar. Deus, idiotas! Se eu não estiver aí, nada é feito direito! Malte, mandíbula! E você também, Homem Fera, para a Montanha da Serpente imediatamente! Você não ganhou ainda, He-Man! O seu mentor precioso está na minha não muito sadia companhia! Meu pai? Por que você não tenta achá-lo? Esta antena pode detectar qualquer força de vida. E eu já estou pegando alguma coisa. Mas essa é a montanha. O que é isso? He-He-He-He! Idiotas! Vocês ligaram o mecanismo autodestrutivo? He-He-He-He! Destinava-se a avugentar invasores. Agora vocês ficarão aí para sempre! He-He-He! Hey, man! Estou aqui! Estou aqui! He-Man! Estamos indo! Onde é que está o aparelho destruidor? Está ali! Vem ali! He-Man! 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 Muito obrigado, He-Man! Puxa! Escapamos por um triz, papai. Só tem mais uma coisinha para a gente resolver. É melhor acabar de uma vez com o que resta do exército do esqueleto. Quando fiz o laço funcionar, resolvi seguir você e He-Man. Não, não! Não use-se em mim de novo, não! Ei! O que está acontecendo, afinal? Garanto que você não ia se interessar. Ah, não tenha tanta certeza assim, não. Sabe, Tila, às vezes as coisas não são sempre o que parecem. He-He! Na história de hoje, pedi permissão a meu pai para fazer uma coisa que eu queria fazer. Quando ele não me deu permissão, fiz assim mesmo. Tive sorte. Não me aconteceu nada, mas podia ter acontecido. Talvez os pais não estejam sempre certos, mas se eles nem sempre nos deixam fazer o que queremos, há geralmente um bom motivo. De qualquer forma, acho muito bom ter alguém que sempre está querendo fazer o que é melhor para nós. E nos amou bastante para dizer não, quando seria bem mais fácil dizer sim. Versão Brasileira Herbert Richards Eu vou fazer isso. Ah, você me chamou, esqueleto. Sim, criatura preguiçosa. Enquanto estava dormindo, eu terminei minha maior criação. O coletor! Com o vasto conversor de energia construído nesta nave, posso executar meu plano de reinar sobre a Eternia. Hum, cheque e mate. É, parece que ele pegou você desta vez, goleiro. As aparências enganam. Ah! Mas o que está havendo em Eternia? É melhor que se abriguem, majestades. Vamos, pacato. Precisam de nós. Oh, eu tenho medo. Nós podemos virar pedra. Por que não vai em frente sem mim? Eu serei uma estátua sem valor. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. Você não me amedronta! Papai! Cuidado, Tila! Você não se machucou? Não, mas meu pai, você deve achar um meio de trazê-lo ao normal. Se existir um meio, eu descobrirei. Oh, é espantoso. Você o transformou em pedra. Claro que sim, cérebro mole. E se achou isso impressionante, observe isto. Que tal, então, dar vida à pedra? Puxa, estou tão feliz vendo vocês. Puxa, estou tão feliz vendo vocês. Eu duvido você me pegar, garotão. Os aliados de He-Man são mais inteligentes do que pensou, esqueleto. Bem a metade do que está pensando. Espere aqui, gato guerreiro. Eu não sei o que é, mas um jato de Yon deve afugentá-lo. É sério. He-Man, eu vou cuidar de você. Perigo, emergência sobrecarregada. Piloto automático ligado. Comece a proceder ao pouso. Vamos lá. ahlen. Tchau, gente. Tila, o que aconteceu? Meu pai foi transformado em pedra. Não fique preocupada. Nós vamos achar um jeito de salvar o seu pai. Não compreendo todas as invenções do mentor, mas meu treino terrestre deve nos ajudar. Será que não há nada que possa fazer, mamãe? Infelizmente, não. Só que isso se tornará permanente ao crepúsculo. Então só nos restam poucas horas. Vamos, meu amigo. Eu conheço alguém que pode nos ajudar. Diga-me, homem fera, e não deixe cair o energizador. Um dia você não me dará mais ordens, esqueleto. Um pouco mais de energia será o bastante para trazer o colosso à vida. Em breve, Eternia, será toda minha. Você pode nos ajudar, feiticeira. Nós temos que achar a resposta antes do crepúsculo. Ou será tarde demais para salvar o mentor. Esta ameaça é maior do que você imagina. Terá de andar através do fogo antes que acabe. Procure as joias de fogo, He-Man. Elas podem salvar o mentor. Eu vou precisar de ajuda. E de muita ajuda. Maligna, o que você quer? O seu poder, esqueleto. Você escorta a minha paciência, sua bruxa. He-Man foi falar com a feiticeira. Ele deve estar a caminho para pegar a joia de fogo. Ele acha que ele não é inteligente, hã? É melhor que você tenha o dobro dessa inteligência ou eu farei um tapete de você. Eternia, He-Man! Mais um tanque cheio de energia e o Colosso viverá! Que pena, eu não consigo achar essas equações. É melhor que ache rápido. O dia já está quase acabando. Corpo! Que lugar horrível! Pode parecer horrível, Tilo, mas pelo menos não é perigoso. Não é perigoso, você diz? Os morcegos do pântano são feios, mas geralmente não atacam se você os deixa em paz. Morcegos do pântano! Ataquem a todos! Homem-fera! Eu devia saber que o esqueleto era responsável por isso. Mas talvez uma bola de luz resolva o nosso problema. E quanto a você, homem-fera? Bom, eu cuido de você mais tarde. Vamos! As joias de fogo são a única coisa que pode nos ajudar. E o tempo está se esgotando. Esperem aqui e fiquem de guarda. Isto não deve demorar muito. O que é isso? Rimmel, cuidado! Então, já cuidou do Rimmel, homem fera? Infelizmente, esqueleto, Rimmel é mais esperto do que você pensa. O quê? Enfim, nada pode me deter agora, nem mesmo Rimmel! Tila, pegue! Precisamos levá-las de volta, feiticeira. O tempo está passando depressa. Quem foi que me despertou? Eu, esqueleto senhor do universo, despertei você. E agora, ordeno, capture o castelo de Grayskull. Capturar o castelo de Grayskull. Finalmente, os segredos de Grayskull serão meus! Com estas, nós podemos derrotar o esqueleto. Agora, as joias de fogo têm que ser transformadas em pó muito fino. Eu acho que isso pode ser feito. O contato com este fundidor de raios fará com que os dois raios do esqueleto se fundam em um. Este novo raio trará de volta a vida aos nossos amigos. Contato? Exatamente. O fundidor terá de tocar os controles de ambos os raios para fundi-los em um só. E eu espero que isso aconteça. Agora, vamos embora. Vocês dois ficam montando guarda aqui enquanto eu faço uma visitinha ao esqueleto. Pelo som, parece ser uma encrenca muito grande. Vamos embora. Então, está voltando, ferinha? Por que não chegou ao castelo de Grayskull? Oh, vamos voltar para a montanha da serpente. O Colosso pode capturar Grayskull sozinho. O Colosso vai capturar Grayskull? Eu estarei lá para assistir. Ei, cara! Pegue-lo! Não vai ser tão fácil assim, esqueleto. He-Man! Grayskull está em perigo. Venha rápido! Não pode sobreviver a uma queda desta altura, He-Man! E quem disse a você que eu vou cair? Não vai morrer, então! Saiu na frente, animal! Ei, cara! Ei, cara! Ei, cara! Ai! Esta é a nossa última chance O sol já está se pondo É agora ou nunca Abreguem-se Agora peguei a todos O que? Um raio verde? Vai pagar por isto, He-Man Foi o tempo mais longo que já fiquei quieto Está acontecendo alguma coisa em Grayscale Tilly e o Gato Guerreiro estão lá com a feiticeira Vamos lá E eu pensava que nada podia ser pior do que o vulcão He-Man É hora de usar minha mágica Eu espero Poderoso sol Me empresta o teu poder E segura o gigante com os jatos de luz Ei, deu certo Agora, Stratos He-Man O Colosso caiu Mas não está derrotado E aí, ele é o que? Ele é o que? Ouça? É o que? Não está derrotado E aí? É o que está derrotado Aqueca no Google O que está derrotado? E agora, He-Man, terei a minha vingança. Por que eu tenho a sensação de que ele vai voltar? Ele com certeza vai voltar. Mas nós estaremos esperando por ele. E então eu usei minha mágica pra derrubar um colosso. E depois eu me encarreguei do esqueleto. Aí, quando... Ué, o colosso voltou! Sou apenas eu, corpo. E eu sabia que era você. Eu sabia durante o tempo inteiro. Eu adoro correr nessa hora do dia. É, eu também. E faz com que me sinta próximo da natureza. E a melhor parte é que é um exercício maravilhoso. É o melhor. É claro, deve-se consultar o médico antes de fazer qualquer exercício pesado. Exato. E depois começar com um pouquinho cada dia. Ah, eu só queria poder dizer isso a todo mundo. Acho que já dissemos. Dissemos? Veja você mesmo. E lembrem-se. Tratem bem do seu corpo e isso será bom pra vocês. Falou e disse, He-Man. Agora eu desafio até aquela árvore. E aí E aí E aí